E aí amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, comigo tá tudo mais ou menos, mas estamos aí, né? Galera, eu vim trazer hoje aqui pra vocês três dicas que com certeza vai melhorar o desempenho do seu celular. Tá achando que seu celular tá travando muito? Essas três dicas vai dar um up aí no seu celular, vai dar uma melhorada nele, tá? A primeira dica, pessoal, é você ir aí no seu navegador que você usa, seja o Chrome ou navegador no seu celular normal, por exemplo, aqui no meu, no caso eu uso o da Samsung mesmo, é você entrar no seu navegador e ir nesse ícone, ou você procura esse ícone parecido aí, onde tem esse númerozinho aqui, com certeza, isso aqui é o número de abas que tá aberto no seu navegador. Então você tem que fechar essas abas, porque as abas quando estão abertas, quando você conecta ou entra em algum site pelo seu celular, ele vai carregar todas aquelas abas, entendeu? Então o seu computador, o seu computador, desculpa não, o seu celular vai ficar mais lento, a internet vai ficar mais lenta, vai dar a impressão de que sua internet está lenta, mas na verdade não, é que você está com várias abas abertas. E com isso também consome muito dados, se você usa o seu dados móveis, né? A segunda dica, pessoal, é você finalizar todos os aplicativos que estão abertos. Pra isso você vai num botãozinho que tem aí no seu celular, onde você vai ver aí que tem todos os aplicativos que estão executando em segundo plano. Então você pode finalizar todos eles e dessa forma também seu celular vai ter um outro desempenho, tá? E a terceira dica, pessoal, simplesmente é elimine todos os aplicativos que você não faz uso. Às vezes você vai instalar uma coisa e vem outra, então você exclui aí, apaga, deleta todos esses aplicativos, tá? Então galera, essa é a dica rapidinha aí, só pra dar um upzinho aí no seu celular, talvez seu celular esteja travando. Então essa é uma boa dica pra você estar aí agilizando, deixando seu celular um pouquinho mais rápido aí, né? E parar com aqueles travamentos, beleza? Então é isso aí, galera. Se você ainda não me segue aqui, é só você clicar no botãozinho seguir aí, ou no botão curtir, ou se inscrever no canal, ou curtir minha página, tá? Segue a gente aí, acompanhe as dicas, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus. Fui!